Diário de Santa Faustina, parágrafos 1045 e 1046. Então alguns clérigos que eu não conheço começaram a me examinar e humilhar, ou melhor, o que eu tinha escrito. Mas eu notava como o próprio Jesus me defendia e lhes fazia compreender o que não sabiam. Em nossa capela vi, de repente, que da hóstia saíam dois raios, como estão pintados na imagem, espalhando-se pelo mundo todo. Isso aconteceu num instante, mas era como se tivesse durado o dia todo. A nossa capela estava cheia de gente o dia inteiro e todo esse dia era repleto de alegria. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus.